Detecção de radiação gama de alta energia emanando do sol intriga os cientistas. Cientistas recentemente conseguiram captar um fenômeno intrigante e sem precedentes a emissão da luz mais energética já registrada proveniente do sol. Além disso, vários terremotos e ciclones estão assolando o nosso planeta como nunca vimos antes. Sinais nos céus também estão começando a serem percebidos por toda a parte do mundo. Meu nome é Ana Garcia, sejam bem-vindos ao canal Descobrindo. Neste canal é compartilhado sonhos, visões e revelações da parte do Senhor. Além de compartilharmos notícias do Brasil e do mundo para te manter sempre atualizado. A notícia que eu tenho para te contar é algo surpreendente. Mas você precisará ficar até o final deste vídeo para você saber o mistério que está intrigando todos os cientistas. E também analisarmos o porquê de tudo isso ser um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Cientistas ao redor do mundo ficaram perplexos com a recente detecção de uma emissão altamente energética de radiação gama proveniente do sol após seis anos de observações minuciosas realizadas por diversas instituições científicas. A radiação gama, a forma mais poderosa de luz no universo, apresenta-se como um mistério desafiador, abrindo espaço para uma reflexão mais ampla sobre os eventos cósmicos, profecias bíblicas e fenômenos naturais. A Bíblia contém várias passagens que falam de sinais nos céus como parte dos eventos que antecederiam momentos significativos. As palavras de Jesus Cristo sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, que está em Lucas capítulo 21, versículo 25, têm ecoado ao longo dos séculos como prenúncios de eventos espirituais importantes. A recente emissão de radiação gama do sol poderia ser considerada por alguns como um exemplo contemporâneo desses sinais celestiais, instigando reflexões sobre a relação entre os eventos cósmicos e as profecias bíblicas. Além da misteriosa emissão de radiação gama, fenômenos naturais como terremotos e furacões frequentemente atraem a atenção e a curiosidade das pessoas. A Bíblia também menciona terremotos e perturbações naturais como parte dos sinais dos terremotos. Esses eventos naturais têm potencial de inspirar reflexões mais profundas sobre a nossa conexão com a natureza, nossa vulnerabilidade como seres humanos e nossa busca por significado e esperança. Enquanto a ciência busca compreender os processos cósmicos subsagentes a eventos como a emissão de radiação gama, muitas vezes há uma interseção interessante entre a investigação científica e a exploração espiritual. A busca pelo conhecimento científico e a busca por respostas espirituais podem coexistir, proporcionando um terreno fértil para uma compreensão mais profunda da nossa existência e do mundo que nos rodeia. A detecção da emissão de radiação gama do Sol nos desafia a continuar a buscar respostas e a aprofundar nossa compreensão dos processos cósmicos. Assim como a complexidade do campo magnético solar torna difícil uma atribuição direta, nossa jornada espiritual também pode ser refleta de mistérios e desafios. À medida que a ciência e a espiritualidade continuam a explorar o desconhecido, somos lembrados da vastidão do universo e da riqueza de conhecimento e sabedoria que nos aguarda. Obrigado por assistirem este vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou ficando por aqui e até breve.